Não dá nada não, relaxem, pô O IPzinho aqui, ele aparece no... Que que é isso de chupa flamilda, véi? Tão comentando na minha foto Chupa flamilda Não conheço essa chupa flamilda Que que é isso? Alguém sabe? Alguém me explica? Não, povo, sabe por que que eu tô falando pra vocês? É que... Ah, é flamídia Nossa, eu li flamilda É coisa de flamengo, não é? Bugando o Instagram Que que é isso? Oi, eu sou o Pitel Provavelmente você, nas últimas horas Viu muitas pessoas comentando nas redes sociais O seguinte chupa flamilda Provavelmente você também, assim como eu Ficou se questionando, mano, o que isso quer dizer, cara? Calma, calma, meu amigo do outro lado Que nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês Mas antes já vai deixando seu like Se inscreva-se aqui no canal Por que que não... Então vamos CDA então, povo Porque o negócio é o seguinte Eu tô meio corrido hoje Então não vou poder fazer muita live Então eu já quero fazer a munecha, entendeu? No canal você fica sabendo de tudo Que rola na internet de primeira mão Então já se inscreve aí Desde de manhã tem muitas pessoas Comentando isso nas redes sociais E o motivo é o seguinte O Instagram tá bugado É, o Instagram tá bugado mais uma vez E as pessoas não tão conseguindo fazer nenhum comentário Por causa desse bug Ou seja, basicamente esse bug Impede com que as pessoas comentem nas fotos Por esse motivo você tá vendo aí Diversas pessoas postando foto E não tem nenhum comentário É por causa desse bug aí do Instagram E as pessoas, né, descobriram que O único comentário que elas conseguem fazer É o comentário chupa flamilda É isso mesmo, mano O Instagram tá bugado E o único comentário que dá pra fazer é esse Então esse é o motivo de muitas pessoas estarem... Oxi Olha aqui meu Insta Chupa flamídia Chupa... Não, nada a ver, véi Mas tem comentário aqui que não é chupa flamídia Eu acho que é feio que essa porra O povo tá comentando de graça, véi O povo tá comentando, zoando Esse chupa flamídia aí Sei não, viu Deixa eu comentar aqui na foto Que porra é essa Deixou pra flamídia As caras mandando até no meu privado Nossa, a fila aqui ficou grande, hein Turma do céu Vocês acharam que eu ia tomar PD ontem, é? Acharam? Eu não achei, não Se ela parou de robocop Porque ela ouviu O barulho da rajada Aqui do meu pentão É 30 na gracada de raça Achei, não Achei que outras pessoas iam tomar Eu também Nossa, meu tempo hoje de live tá chato, hein Pô, tá corrido, hein Puta que pariu, véi Não sei se vai dar tempo E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Daquela vez Não pude dar Eu achei que esse flamídia era coisa do Flamengo Tipo O Flamengo Oxe, tem uma foto minha pelada Nossa, olha o jeito que o cara largou a capa Olha aqui Olha aqui Pega a dança É 30 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 Ok Ok Prr 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 Oh Naruna Com o pé na porta chegando, passando a visão Naruna É a tropa do CDA que tem disposição Naruna Porque aqui missão dada é missão cumprida Naruna Tô com o carro na largada pra dar pra vida Olha maluco, eu vou chegando Hoje eu tô com pouco tempo aqui Mas enquanto isso, eu vou mostrando Eu tenho uma perna que eu sou o saci Porque minha carulha é muito grande Eu sou Paulinho, eu sou o malucão Enquanto eu sigo fazendo essa rima Agora eu mando improvisação Na partida Chupa Flamidia Chupa Flamidia Paulinho com Bluestex Já tentei jogar Free Fire, pô Umas vezes Mas não entendi nada Eu não sei jogar Vou chamar um táxi aqui, pô Pra eu fazer um negócio Boa tarde Preciso de uma viagem Segue minha localização Será que vai ter taxista agora? Porque a cidade caiu, né? Opa Oba Bom? Bom, ia ser Bom também Qual que é teu nome? É Ricksona Ah, é mesmo? É quase Meu prefiro Ricksona E o nome quase? Qual que é o outro que não é quase? É Roxane Ah, daquela música? É, mesma coisa Você deve ter ouvido muito essa piada, né? O tempo todo Roxane, Roxane, né? Como é que é? Oi? O povo fica falando assim Roxane É, então Eu ainda prefiro a do The Policy É bem melhor The Policy? Eu não sabia que tem uma do The Policy Tem, mas não tinha Eu gosto Gostou? Every breath you take Every mood you name Any form you pray Any hand you say I watch me Oh, can't you see You're the soul to me Anybody do All day Any breath you take Gostou? Caralho Caralho Brabo Ó, ele tanto pode ficar na porta do cassino Como como atração principal lá dentro, cara Eu tô pensando em fazer um show, cara Vocês não fazem festa aqui nesse bar velho, não? Tá faltando umas coisas aí pra gente começar a abrir Você não quer uma cerveja, não? Vamos aqui Me mostra esse bar velho aqui, cara Isso aqui tá uma porcaria, cara Dá uma olhada, dá uma olhada Isso aqui parece que foi abandonado faz 17 dias Vai, bora, entra É que o nosso bar é rústico Ó, encardido, né? Vamos lá Não, é rústico Entra Isso Bota rústico nisso, né? Parece com blusão que bora aqui dentro Não, você é o clínico Não, aí também você regaçou o nosso bar, né? Você quer o quê? A gente ainda não grava filme pornô aqui dentro, não Um uísque, um conhaque Por que que você falou ainda, hein? Ai, cara, dá uma cerveja Uma cerveja? Detalhe que não era pra eu ter observado Porra Dei mole no... Caralho Mamãe, você conseguiu? Ó, ainda fala que deu mole Eu tô falando nada Você que tá se lascando Você falou de novo, né? Outra babagem Eu vou te dar um bicinto, você quer? Pode jogar umas coves no meu coco aí Pode jogar Não, é que o abicinto é mais caro Pode lançar um bicinto Eu pago Nossa, já passei tanto mal com essa porcaria Não, é bom É bom, é porque... Eu nunca tomei É bom Chamar as coisas de porcaria Eu falo brincando, cara Depois leva a sério, né? Aí vai com o abicinto um dia, né? É, vai com o abicinto Gosta do Paulo Ele tá ficando... Ó o outro, ó o outro Mas Jesus, toma o abicinto, menino Peraí, às vezes o meu taxista chegou Seu taxista chegou Eu me lembro de nunca mais dar a cara na mão do Lux É, eu pedi um taxi mesmo, cara Nunca dei um veículo na mão do Lux, tá? Ó, cara, mas deixa eu fazer o elogio O Amunatio, cara Hoje eu tô com pouco de tempo Você fica a minha mão... Eu vou preparar você agora para o Amunatio Vamos lá, Paulinho Vamos lá Peraí, peraí Deixa eu dar o negócio dele aqui, ó É verdade mesmo? É, bebe aí Não dá pra beber, ué? Mentira Dá pra beber? Dá pra beber abicinto Dá pra beber sim, rapaz Dá sim, dá sim Já bebi Ah, não Eu já tô cheio de paçoca Que isso aqui também não serve pra nada Dá pra beber Tenta beber aí Dá pra beber sim Tenta beber de novo Depois aí escala o outro Vai, vai ser um... Ok, não Então me dá Oxi Depois você passa aqui que eu te dou uma bebida Tá Eu vou fazer esse treco aqui Que hoje eu tô meio, ó Meio, mas na maldade, né? Pode deixar Se eles perderem a Vavá e o Ixicala sendo presos com o Paulinho, entendeu? Bora, cara Que preso que é, mano? Bora Arrasta esse treino, hein? Eu falo, meu censei Você tem que se preparar Tem que ir no hospital e comer logo, ó Tem que ir Tem que fazer esses dois Tá, olha você pra comer aqui logo Cara, você vai se surpreender comigo de bala, viu? Você vai ver Eu não gosto de dar spoiler, né? Mas você vai notar aí que eu tenho uma alta Já, já vamos comendo e indo no hospital Bô, então Vamos lá, Paulinho Vamos lá Mas aqui você tá indo? No avalanche Ah, não, cara É mais longe É o tamanho da volta Não, aqui Tá de Ferrari, Paulinho É dois minutos Ah, vamos lá Porque eu não vou muito também no... Nossa, cara Eu pedi um táxi O cara foi chegando O que você pediu o táxi? Agora que eu lembrei Porque o outro tava dirigindo o meu carro Acabotando Foi emoção logo pra corrida Qual que é o nome daqui? É povo lá, Casper? Pede pra eles pagarem o táxi Eles pagam, eles pagam Deixa eu atender o Graminha Oi, Graminha Paulinho Provavelmente hoje Tá fazendo feliz aí, Graminha? Paulinho, provavelmente hoje Eu, Graminha Não serei Não estarei mais Entre nós, Paulinho Por quê? A quantidade de munição Peraí Só um minutinho Que eu tô no... Vamos, família Eu acho que eu perdi mesmo, mano O que foi, Randall? Ô... Ô, Graminha Ô, Graminha Pô, eu vou mandar a última foto pro Randall, mano Graminha Eu vou matar ele, coitado Eu não recebi as minhas também, hein, John Pra hoje E aí, Paulinho Opa, cara Agora você é do Cassino, irmão? Sim, cara Agora é só um trabalhador, né? Então agora eu vou chegar E já vou pedir Fazer uma reclamação Com o Cassino Qual? Que Cassino é esse Que não tem um bicho Não tem uma cacheta Não tem um caco Não tem um caco Pra jogar Que porra é essa? Peraí que você tá com a gaga Tá ruim Você também Tá todo mundo Ah, tá Peraí Peraí Pega o lanche, tá aqui Pega o lanche, pra melhor Uh, pô Hoje vai ser foda Vou fazer uma Amonete Então Tá alguém me ouvindo agora? Tá ruim o áudio? Então, legal, né? Tipo De Paulinho Que agora Ainda mais no Cassino Parece que eu tô mais de boa Tipo, até a galera, né? Eu entrei aqui dentro É que a galera ficou de boa Mas é só um tempo só, viu? Pô Tipo, ficou um pouco Eu não paro em nada Vocês sabem que eu não paro Acho que é legal dar essa variada Entre o conteúdo zoeiro Agora o conteúdo mais Visado e algo E aí depois mais sério Alguns dias, entendeu? Acho que tá legal assim Mas eu vou falar Ontem foi da hora, hein? Ontem fizemos uma zoeira Ao mesmo tempo Falamos sério Funcionário do mês, Helena O bom é se tivesse aquela Aquela animação de mijar, pô Mijar dentro do Dentro do Dentro do avalanche, véi Vá, vá Tá ouvindo nada? Dá licença aqui, gente O cara, né? Tá puto que eu tô aqui dentro O maluco forgado, véi Entra dentro da loja Com o cara Na cozinha, não O cara mandou ali, pô No chatzinho aqui, ó Na cozinha, não Tá me vendo? Alô? O maluco tá olhando na minha cara Esse cara tá atirando, né, véi? O que que é esse doido aqui? X-Speak tá bugadasso, pô Não é a cidade, não É o X-Speak aqui O negócio de áudio Eu sou muito cara de pau, né? Cês viram que eu tentei fingir Eu ia tentar fingir Que eu bati sem querer Só que em vez de eu só bater Eu fiz assim, ó E o barulhinho do teclado, ó Que cara Cara de pau, véi Ó, sem querer, ó Parou Que vai me arrebentar, véi Parou, parou, parou Parou Tá ruim o trem, viu, véi Um boneco feio, véi O que será que tá rolando com graminha, com coisa, pô? Depois eu quero ver isso daí Brau, brau, brau Gravando vlog Não tá saindo o som Não tá saindo de ninguém, não, povo Tá todo mundo levantando a mão, hein Não vem agora, hein O cara não pode ouvir mesmo, ó Olha o drift, povão Olha o maluco ancando a arma Acho que os caras aqui do grupo aqui Falou uma parada, pô Olha o que que tá acontecendo Com graminha, vamos ver É, acho que essa lojinha vai acabar ficando pra amanhã, meu pô Porque meu tempo tá corrido A cidade tá meio bugada hoje E tá meio lento Tá meio essas situações O randau pra mim tá escrito grabia, pô Eu acho que tá bugada a cidade Que agonia, véi O trem não sai só Vambora com o cara, né Nossa, eu nem paguei o combo Volta, cara Tem que pagar o combo Tô mandando a mensagem aqui, ó Voltou já, pô? Então vou ter que instalar Peraí, então Tadinho, o cara não paguei o combo dele Vocês lembram a roupa dele? Depois vou ter que ir lá apagar ele Quando é pra dar o calote É engraçado Quando é sem querer, dá dó Ah lá, o mineiro vai resolver, pô Pro graminha Será que tá rolando? Será que tô esculachando ele no RP? Ou tá uma parada meio feia? O que você quer? Alguém sabe? Qual que é a live do graminha Até hoje eu não sei O que o graminha faz live Pega agora o áudio e vai voltar O graminha na Nemo Fechou Depois eu vou lá ver Tá me ouvindo, cara? Não, eu ainda tô bem bugado, viu? Cara! Oi! Maluco! Ó, sai alguma coisa ali Oi! Ele não leu o chat, povo É, hoje tá tenso, hein? Hoje tá foda, hein, povo Aproveitar e agradecer, rapaziada O ranking de doação aí Dos diamantes Viu? O Badileira A Mariana A Bianca O Kenzo O João Vitor Gerson DG Games O Wallace Bruno Silva Guilherme Mato Free Fire Brandinha Looker Cara, tem bastante menina aqui, né? Cacalipso Claudinei GDO Tavinho Pocas Henrique Daniele Henrique Daniele Duduzinho GDO Paulo Extremo Gamer Tá me ouvindo, cara? Graminha tomou o PD Como assim? Tomou o PD? Tá Não foi dourada, família Não foi dourada Não foi dourada Eu não sei se eu posso voltar Não sei Não foi dourada, família Não foi dourada Não foi dourada Colocada em pique aqui Não sei, mano Se eu perder o personagem O arbustinho vai vir forte na Cisla Ó, o graminha Tá estourado nas lives Ah, foi pra esquecer? Ah, tá Tem que Ah, pô Eu tô desanimando, viu? Porque eu já vou ter que fechar daqui a pouco Porque eu tenho que fazer um negócio Ainda tá bugando Tá muito ruim Ixi, o cara foi O cara foi O cara foi, hein? O cara cagou um cocô assim, ó Ó, maluco Ele tá acelerando O que é isso? Aí, ó Estamos normais, ó Ó É, pá, eu não pulei, né? O carro voltou sozinho Tô brincando Vamos lá pra ele, né? Tadinho, véi Não dá a volta aqui Que que foi isso? Nossa, eu fui na maldade agora, véi Eu acho que eu incorporei alguém aqui Sai puto ali Ele caiu aqui, né? Eu deu um adiante aí Pegou, véi Juro que foi sem querer Tipo, deu uma vontade De lascar um carro no outro Ó, crentinho Libera o Tonho Que eu te dou 10 pontos Libera o Tonho Que eu te dou 10 pontos É costume É bem isso, véi Ah, agora foi sem querer Eu juro, agora foi sem querer Agora foi sem querer Eu não tô ouvindo ninguém, véi Nossa Tá me ouvindo? Ei Tá me ouvindo? Alô? Vou mandar pro cara Perdão Tava fazendo graça Eu acho que aqui bate bastante carro, né? Vou largar esse carro Ai, que isso Vamos ver como é que tá O pessoal da cidade, né, pô O pessoal da cidade Vai bater no carro ou não? Ah, a rua é uma ventada O povo vem rasgando aqui Bate aqui, ó Quer ver? Vou ficar bem aqui, ó Tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo, cara Eu vou ter que fechar, pô Falei pra vocês que eu tô meio corrido hoje de live Amanhã eu faço a monexa Porque vai ter que preparar uma hora Vou ter que ir no hospital ainda E eu tenho, tipo, 10 minutos de live Então já vou aproveitar Vou puxar o caneco Pô, amanhã eu faço mais horas Eu nem abri hoje Só que, tipo, preferi abrir Do que não fazer nada Porque eu tomei, tomei rascado hoje Turma, hoje o pau tá atorando, viu? Mas é isso, pô Valeuzão, hein Um milhãozão Hoje, pô Se você tá falando isso Também responde eu, cara Responde eu, lasqueira O Toguro, será que tá on? Não tá O William também não Vamos no Graminha hoje, pô Eu nunca ganquei o Graminha Vamos pra live dele Graminha Coisa leve Graminha Em PD Ah, que bom Eles vão te colocar em outro canto Não sei o que vai acontecer não, mano Eu tive que sair A voz do Graminha é igual do personagem Valeu, turma Obrigadão Todo mundo que apareceu Aquele abraço Aquele beijo Tcharalá Tcharalá Foi mal É a demora Valeu, turma Foi mal É a demora É seu Aquele abraço Pouco tempo de live Hoje, mas foi foda Fui Fui Tcharalá 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 Tcharalá